É, rapaziada, olha a Zika gigante. O Zete levantou a taça, botou a mão nela. A Zika tá feita, hein, Pepe? Vamos falar com o Pepe aqui, que chegou no GAT, já tá sentado cansado, né? Teve uma lesão aí no braço, né, Pepe? Lesão, lesionei sim. Mas vai ficar tudo bem, né? Acabou, acabou. É, esse papo de ficar encostando na taça antes da Zika, né, mano? Da Zika, né, mano? Bom, sei lá, hein. E o palpite? Vamos falar o que é de verdade. Mano, meu palpite de hoje, 2x0. Gol de veiga, de fênalti. Caralho, o palpite é bom, hein? E Rony, mano, vai ser 2x0. São Paulo, ele vai sangrar, mano. E ó quem tá aqui. Será que ele vai mandar o palpite do 3x0 hoje? Ah, lógico, mano. Hoje não vai, não pode mudar. Não pode mudar. Afinal, a gente tá acostumado assim. A nona final, né? Se o primeiro seja 3x0, que dão 50 a couro. Ah, só isso, mano? Porra, caralho! 50 a couro, Alessio. 50 a couro, Alessio. Hoje, cara, hoje vai ser 1x1, velho. Vai ser 1x1 e nós vamos resolver em casa. Vai ser 1x1. Vai ter um golzinho aí deles aí, mas não vai assustar em nada. Vamos ver. E o Silvinho vai dar o palpite. É 1x1. 1x1? Também? É, vamos ver. Vamos, menininha, vamos, menininha. Boa, roda, eu só vi. Faz área. Não sai, não entra. Puuu, vai tomar aí. Ah, vai tomar no cu, caralho. Ele é bom, velho. Ah, ele fez bem, ah, não. Ele não é bom, mano. Então, ele foi de passar de um lado. Não, ele tem toda a direita. Eu acho que foi, eu acho que ele fez certo. Olha, ele tentando de letra, ó. Ele tentando de letra, ó. Não, não. Eu acho que ele tentou, velho. Não, eu tava na porra. Tu fala isso antes, o que ele fez aí agora? Ah, mano. Ele ia ficar com ele, ele foi ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não ia ter espaço. Boa, agora. Boa, agora, tio. Vamos lá. Vamos, Rony, vamos, Rony. Capricha, capricha. Tá sozinho, filho. Falta do rodo do cara aí, com o seu nome. Caraca, capricha. De primeira, mano. De prima, mano. Ah, para, mano. Vai de fuder, vai. Tá com o dobro, tá completamente fechado. Não, mas ainda fechado, ó. Tá fechado. Ele tá fazendo o movimento de tirar o corpo, ó. É ridículo se dá uma pena de vez. Ridículo. Ele só levou, mano. Tá com o dobro, o braço do meu corpo. Não vai dar. Ah, que isso? Ah, que isso, mano. Já pode doer isso, mano. Pode ser isso, mano. Isso tá me enganando o corpo. Ah, que isso, mano. Pode sair do corpo. Ah, isso aí, pode sair. Isso é admissível, o bagulho desse. Que que é isso, mano? Não tá me enganando o corpo, meu. Ah, que dico, mano. Gente, vai ganhar desse jeito. Então, já daram título pros caras, mano. Meu Deus do céu. Piado, negócio desse. Que absurdo, porra. O cara vir na TV e erra, mano. Vai tomando... Olha o cara virando o bolo. Olha isso aí, mano. Ah, bora com isso. Mano, bora com isso aí. Isso aí, mano. Vem da rola, mano. Não tem como não ver a diferença. O braço não vê. A mão tá meio... O braço faz junto, tá ligado? Mas, na moral, um gol desse é ridículo. Indículo. Como é que o negócio consegue ser roubado? É ridículo, mano. Indículo. Com o Vargo. Como que pode errar com o Vargo, a favor, mano? É surreal, mano. Surreal. Meu Deus, que absurdo. Surreal. Isso aí é um absurdo, velho. Isso é muito ruim, mano. Simplesmente assim. Você foi lá olhando pro Vargo. Pelo amor de Deus. Tem que chegar pra ele lá e falar. Falar. Mano, você achou que foi pênalti mesmo? Você viu de novo o lance? Porque não é possível que você ache que isso foi pênalti, velho. Ei, vai. Ah, vai tomando o curso. Certo do caralho. Foda-foda. É uma geração. É uma geração. Mano, eu tô falando que esse chute ia ganhar alguém pra o Vargo. Já é. Já é. Também não quer jogar, cara. Também não quer jogar. Esse gol já tava demorando. Já tá acontecendo. Tá bom, filho. Tá bom. Quem quer ser jogador tem que jogar bom. Eu vou te falar, hein. É isso que você toma mais um. Se você continuar assim, toma goleada, filho. Se continuar assim, é goleada, cara. Cusdito. Tive cruzido, hein, mano. É, agora eu não vou mexer, mano. Aquele mexer é agora. Vai jogar pra quem, cara? Ah, mas mexe a mentira. Não tem nada, pô. Todo mundo já sabe. Olha o Rafael jogando. Olha o Rafael jogando. Olha o Rafael. Não pode mexer esse grupo na puta chuta aí. Já fez um bolasque dentro do Bernardo, caralho. E é mentira. Agora a torcida não toma goleada. Desse jeito que tá aí, vai. O jogo a 3x4x0. É, rapaziada. Final de jogo, 3x1. Esse golzinho deu uma esperança. Primeiro gol aí, pênalti, mandracasso. Acabou mudando a história do jogo. O gol veiga tá falando aqui. Mas ainda dá, né, rapaziada? Em casa a gente resolve, né, Pedro? É. Resolve sim jogar bola, né? Tem que jogar, é. Palmeiras não jogou. Bom, cara. Final não é questão de time, de fase. É questão de final. É dentro de campo. E o São Paulo teve mais vontade que o Palmeiras. Tomou os 3 gols. E fez o golzinho no final. Ainda, né, tenho mais esperança. Mas, de novo, o lance do pênalti decide a partida, na minha opinião. Se volta para o segundo tempo, 0x0, eu acho que era outro jogo. Juiz, mesmo que o VAR, errou. Mas, enfim, agora já foi. É jogar em casa, fazer valer o mando. E a torcida tem que apoiar ainda mais. Agora, a torcida tem um peso dobrado de empurrar esse time. E vamos reverter esse resultado. Isso aí. Obrigado. Bom jogo. Bom jogo. Ó, vou falar agora o último recado. O gol do Venga foi o gol do título. Olha só, hein. Anotaram, rapaziada? Vamos ver.